Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson e vou mostrar pra vocês hoje o meu Chroma Prime na minha conta Maestria Zero Lembrando que os Warframes Primes não precisam mais de nenhum tipo de Maestria, tá? Essa build aqui que eu vou mostrar pra vocês, gente, na prática, o pessoal pergunta Dan, eu não tenho nem um Arcane, como eu faria a sobrevivência sem um Arcane? O Chroma, gente, ele é bem versátil, ele é um personagem, dá pra fazer defesa, sobrevivência Ele é um ótimo pra poder assassinato, é Eidolons, então você quiser adquirir um Chroma Deixa eu mostrar pra vocês aqui aonde você vai conseguir, né? Antes de mais nada, é o seguinte O Chroma Prime, gente, tá? Que eu estou usando, tá custando um momento hoje de 49 platinas, tá? Aqui no Warframe Market E também você pode conseguir o seu Chroma normal fazendo a jornada, quer ver aqui, ó Nossa, eu vou lançar em 2015, hein? Tem um tempinho já, hein? Caramba, né? Bom, o Chroma normal, você vai precisar fazer a jornada novo estranho, beleza? Concluiu ele, os diagramas do neurovisor e também o chassis e o sistema Você tem que finalizar os terminais, tá? De Urano, Netuno e Plutão Os dois links desse vídeo aqui, tanto dessa página da Wiki e do Chroma aqui Onde você comprar, eu deixo pra vocês aqui no finalzinho do vídeo Lá no descritivo, tem links, tá? Aí você fica naquela parte lá Show de bola? Bom, eu vou mostrar aqui a minha build O que eu estou fazendo? Bom, lembra, como a gente não tem arcanes, né? Energiais, não tem nada O que eu tenho que fazer? Eu preciso de energia pra poder estar fazendo As minhas habilidades funcionar Tanto a 2 ou outras habilidades, né? A nossa build vai ficar dando na 2 e na 3, certo? Olha que interessante aqui, ó Olha o meu custo lá em cima, não tem mais nada Olha o meu custo, 77 de energia E esse aqui, custo 116 Caraca, como eu vou ter energia? Aqui, ó, esse mod Hunter Denaline, tá vendo, ó 45% do dano na vida é convertido em energia Certo? Então, quer dizer Quando eu tomar um dano na minha vida Eu vou receber energia pra poder usar habilidades Só que é o seguinte Falta a vida O que eu faço? Eu uso uma arma Uma miliezinha Pode ser também, tá? Ó, Healy Returning Ressortar 1 de vida 11 de vida para cada tipo de status Que afeta o alvo Tá? Então, essa buildzinha aqui É uma Zal, tá? Lembrando que como eu comecei a zero Minhas armas primárias, secundárias São tudo kit guns e Zals Porque as armas para macia zero São horríveis, tá? Se não fosse essas armas aqui Seria impossível jogar Tá? Então Eu vou mostrar pra você aqui Essa aqui é um tambor Que você encontra lá em Deimos Tá? E o punho E o carregador em Fortuna Tá? Esse punho brecha aqui, gente Ele deixa a minha arma Como uma arma primária E essa mesma arma aqui, ó Tá vendo, ó O punho dele Me deixa como uma arma secundária Tá vendo, ó O mesmo tambor O mesmo carregador Mas o punho Modifica um pouquinho aqui, tá? Então eu tenho Mesmas duas kit guns Iguais Só que o seguinte Essa minha kit gun aqui, ó Vai ser bem rápido, tá, gente? Eu tenho dano viral Certo? Em total de 1.099 de dano Tá? E essa minha outra arma aqui, ó A secundária Opa Minha secundária Eu montei ela com dano Colosivo Com 2.300 de dano Forte, né? Depois você dá uma pausa aí Você vê um pouquinho Essas builds, tá, gente? Então lembrando Preciso de vida Eu uso minha milizinha, tá? Pra poder tá Usando o Healer of the Tune Esse mod aqui Faz missão de sobrevivência Será enterrorei em demos Eu peguei com 40 minutos Em média Esse mod, tá? Então mais ou menos Se ficar 40 minutos Você tem a chance É um mob Você tem que matar E tá a chance de vir Tá? É bem chatinho de vir Mas vem Beleza? Se tiver paciência Tá? Então vou voltar Com a nossa habilidade Do nosso Croma Olha que interessante, gente A primeira habilidade Do Croma, tá? Ele, como é um dragão Ele vai Guspir Esse fogo nele, tá? Essa habilidade Você aperta um Vai dando um toquinho no 1 Você vai alternando Entre elétrico Tóxico Glacial E assim vai, tá? Pra essa build Nossa de sobrevivência Não é muito bom não, tá? Porque você não pode usar As armas É só o sopro Então É uma habilidade Eu acho meio Meio, sei lá Sem muita adoção A quarta habilidade Até dá pra você usar Mas olha que importante ali, ó Redução de armadura 50% Complicado, né? Então pra sobrevivência Não é muito uma boa não, tá, gente? Aí só se fosse mudar a build Bom Nossa build é focada Na habilidade 2 e na 3 Olha que legal, gente Habilidade 2, certo? Dependendo do alinhamento Elemental do Croma Presta atenção Uma área de efeito Ofensiva é criada Croma e aliados Próximos são imbuídos Com uma energia defensiva Tá? Você tem energia glacial Tóxica, elétrica e ígnea Como que eu uso Essas habilidades? É o seguinte Olha que interessante, gente Vou ver aqui a aparência Dependendo da sua cor Aqui, ó Tá vendo aqui, ó Energia emissiva Se eu deixar Olha o símbolo de glacial Tá vendo? Se eu usar o branco É glacial Se eu usar aqui Um vermelho Tá vendo aqui, ó É fogo Se eu usar aqui Um azul Vai ser elétrico Tá? Se eu usar um verde Vai ser um tóxico Tá? Pra nossa build Eu vou estar usando aqui A cor branca Que vai dar o que? Vai dar uma imissiva Glacial, tá? E se eu pegar aqui na habilidade Tá? O nosso branco Vai dar o que? Armadura Multiplicador de dano E chance de status Em 49% Show de bola? A terceira habilidade, gente Que também é muito bom Ao receber dano nos escudos Ao receber dano nos escudos A armadura do croma É aliados Ao seu redor É amplificada E ao receber dano na vida O dano das armas É amplificado Legal? Então assim Imagina só Você recebe dano no escudo Né? Você vai estar recebendo Mais armadura E se você recebe É isso mesmo Ao receber dano nos escudos Você recebe armadura E receber dano na vida Você aumenta o seu dano Olha só Aumento de armadura 696% E aumento de dano 547% Bastante, hein? Show de bola, né? Meu, o croma Versátil pra defesa Sobrevivência Caçada de Adelons Assassinato Vixe, legal Tô? Show? Bom, deixa eu mostrar aqui Nossa miliezinha O que eu fiz aqui, gente? Como eu não tenho Os arcanes, né? Joguei o Steel Charge Pra aumentar meu dano Na minha miliezinha Tá, eu coloquei só Uma forma, tá, gente? Então minha miliezinha Vai dar bastante dano Quanto mais rápido Eu matar os inimigos Mais eu recupero a minha vida Certo? Minha Kit Gun A primária Eu vou usar ela Como dano principal Tá vendo ali? Além desse vigilante Me dá radar de inimigos E 10% de chance De aprimorar Sertos críticos Em armas primárias Beleza? Joguei um flowzinho aqui Lembra Duração Duração E duração Tá? Então usei esses 3 mods Pra duração Show? Esse mod Esse mod Naramon Naramind E Blind Rage Você vai ter que Fazer cofre De Deimos Faz uma missãozinha De captura Em Deimos Tá? Vai ter Pôr as chaves de dragão No seu personagem No dojo Você encontra a chave de dragão Pra tentar achar Um local Que tem uma porta Diferente lá Tá? Mas aí você precisa No canal Você vai achar Qualquer um Vitality E o Steel Vibe Tá gente? Então basicamente Foi essa a nossa Biblizinha Simples né? Show de bola Temos aqui Olha o que é legal Também gente Quanto mais força Você colocar na habilidade Melhor Olha Olha só Olha só Minha habilidade aqui Armadura 298% Certo? Lá embaixo No Glacial O dano 5.17 E status 49% Se eu tirar a força Olha o que acontece Tá vendo? O padrãozinho Minima 150% de armadura O dano Status Quanto mais força Colocar na habilidade Melhor Até dá pra colocar Outras forças Se eu vir aqui Na outra build Que eu montei Tem mais força Olha aqui Que interessante Aumenta mais ainda Tá vendo? Minima armadura Mas Essa aqui é a nossa Biblizinha Que a gente vai jogar lá Nossa Pissãozinha de sobrevivência Show? E aqui Tô usando aqui O Dijin Tá? É um legal Dijin aqui Pra sobrevivência Que se ele morrer Esse modzinho aqui Se encontrar lá Encefalos e mares Nos relays Após morrer A sentinela Automaticamente revive Depois de um minuto e meio Show, né? Então dá pra brincar ali De boa Vamos fazer uma missãozinha Sobrevivência Essa é a nossa Biblizinha aqui Do nosso chroma, gente Aproveita, né? Deixa um like no vídeo Não custa nada, né? E se inscrever De graça O jogo tá solo Vou aqui em morte Vou aqui em 5 minutinhos Só te mostrar Na prática Como funciona A build Não esquece, gente Se deixar a habilidade 2 e a 3 Sem estar ligada Você pode tomar um dano, hein? Cuidado Cuidado, né? Use com moderação Vamos lá E o legal do chroma É isso, gente Depois que você pesquisa Mais na internet Vai ter bastante coisa Interessante do chroma É muito bom Vamos lá Chegou aqui, ó E vou fazer o quê? Vou usar a habilidade 2 E usar 3, tá? Eu tenho um minuto aqui, ó Show? Um minutinho E aí posso usar Minha melizinha Ou posso usar Minha arma branca, ó Tá? Aí, ó Aí, rapaz Ele faz esse estrago É Tá, então O que acontece? Eu prefiro usar A melizinha aqui também Que é legal Porque assim, ó Além de tudo, né? Deixa eu matar Um bicho aqui, ó Ó, deixa eu receber Um dano aqui, ó Deixa eu usar aqui A primária Tá? Um daninho aqui, ó Ó, colado Tá em cima do dano Tá vendo? Certo? Pronto Lembra que eu preciso Receber dano, né? Pra poder Ó Tá enchendo minha energia Olha lá Olha lá Minha energia enchendo Cuidado ali Pra não morrer, hein? Tá? Olha lá Sente pouco Tá, olha lá Pera Quintos Vão lá Ó Pronto É esperto aqui Pra não morrer, hein? O Energize, gente Ó Também é muito bom, viu? Se tiver o Energize aí Ó O level 2 Não tem Como usar o 3, ó Acabou minha energia Deixa eu tomar Um daninho De alguém aqui Não vai ser Deixa eu matar Minha arma, velho Vai ser mais rápido Ó Rapaz E aumenta o dano Vou usar o 3 agora Agora sim Lembra, meu dano é amplificado, né? Então Ó Ó Agora sim, ó Beleza Meu, esse kit gun Sabe aquele bolo Nesse kit gun? Seguinte, gente Ó Esse tentáculo Que sai dela Dessa arma Ele até ligueado Você apertou o botão Rapaz Segurou Ela sai Fazendo estrago, tá? Ó Show Agora sim, ó Não Vamos usar aqui o 2 Acabado, vou tomar o 2 Vamos lá O 2 E o 3 Ai, que eu usei duas vezes Mas tudo bem Ah, tem que matar o VOR Esse VOR é interessante de mod Ele tem uns mods Legal pra ele Que dropa Ele aparecer aqui Eu tô com 316% 317% de Ali é de Dano, né? Deixa eu ver pelo símbolo Deixa eu apertar o P aqui Pera aí Deixa eu ver pelo símbolo Pera aí Aqui, ó Mais fácil Esse aqui Esse símbolo aqui Não, esse aqui, ó Desculpa Esse aqui é o recebido nos escudos E a armadura do Chrome Aliados Tá Esse escudo Dá 697% É É bastante, hein? É isso mesmo Cadê o nosso voo? É da Rian, ó lá Tá ali Eita, bichinho bravo Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Poxa, que tem esse raio? Tá, vamos embora Tá muito bravo comigo Poxa, de onde tem esse raio aqui? Não tem não Tem esse raio aqui, ó Não tem não Ah, lá ali, ó Rapaz, quando morreu o cara disso aqui, ó Eu falei, tá onde que vem esse raio, maldito? Eu tô entendendo, eu descobri, tá onde que vem aquele raio? Eu falei, ué, tá onde que vem um raio? Eu achando que era o Vox E os caras mudaram Focaram um raio no Vox agora E perto dele aqui, vamos lá Eu falei, ué Só quando tá gravando, aparecendo essas coisas bizarras, né? Olha Ó, até podia usar o 4 aqui, gente Mas não compensa não, porque eu peço a arma madura, tá? Já recobri a minha vida toda ali, ó De novo? Não é possível Eu não me explico com a porcaria, não Ah, desce do outro lado Mas, rapaz, ali, ó Eita, aqui, ó Outro raio daqui, ó Cozinha chata aqui, se você coloca eles, coloca no mapa, né? Mas vambora Falou, gente? Essa é a nossa build do Chromazinha Tá vendo aqui, ó Sem inejais, sem nada, sem arcana, né? Claro que os arcana ajudam bastante Mas tinha um Grace também Eita, sim Um inejais, um Grace, né? Um guardia também, ajuda bastante Mas quem não tiver, né? Fazer o quê, né? Vou usar essa buildzinha aqui, ó Acho que dá pra ficar uns 20 minutinhos, gente Dá pra ficar uns 20 minutinhos aqui, suave E depois você vai fazer, gente Olha que legal Você vai montar o seu Chroma Prime Pra caçar Caçada de Eidolon Aí eu vou trazer uma buildzinha aqui É que na minha conta, vai ser a zero Eu não posso fazer Eidolon, né? Infelizmente Eu não tenho acesso à troca Não posso fazer caçar de Eidolon Fico dependente da Nightwave Pra conseguir arcanes Ou Se alguns amigos meus me levarem Pra fazer Eidolon, né? Aí eu posso ir com o nosso Chrominha Pode até ser Agora é difícil montar uma minha boa, né? Pro Chroma Quem sabe Quem sabe dá pra montar Vou tentar montar uma Uma Kit Gun Beleza, gente? E aí você fica aqui, ó Show Ficou de boa Nós fizemos aqui uma missãozinha de sobrevivência O legal, você viu, né? Ele tem muito tanque, rapaz Uma armadura muito boa E aí depois E é assim, né, gente? Você vai aprimorando Né? Tô trazendo assim essa build pra vocês aqui Porque meu Chroma, né? Ele tem Limitação, né? Tem muita coisa que eu não posso usar Muitos mods que eu não posso usar Mod Umbra eu não posso usar nele Porque eu não tenho acesso, tá? Aí você faz o quê? Vai buildando conforme vai ter nos mods Vai ficando mais forte E É um ótimo ar-frame Vale a pena, viu? Defesa Sobrevivência Assassinato E caçada de Eidolon Você vai ter um personagem muito bom Falou? Deixa o like no vídeo Se você chegou até aqui, né? E também se inscreve no canal Falou? Esse foi nosso Chroma Prime Na conta mais C a zero Rapaz A gente fala pra caramba, né? Mas não tem jeito Tem muita informação A mente vira Falou, gente Não tem outro jeito Falou, não, mas você fala pra caramba nos vídeos Meu Se não explicar detalhes O pessoal A gente que tá acostumado a jogar Eu vejo por mim, tá? Tem muito jogo que eu não conheço Eu pesquiso na internet Mas é difícil que o pessoal Mostra Assim Vai saber pano que eu tô jogando Tá? É muito Falta muita informação, entendeu? Não explica os detalhes Então a gente fica meio perdido Então eu prefiro Fazer dessa maneira Porque a minha dificuldade de entender É maior Do que algumas pessoas E imagino um monte de pessoas Que também tem dificuldade de entender E não consegue aprender o jogo Porque o pessoal não explica direitinho Passo a passo Falou? Deixa eu falar aqui no vídeo aí Se inscreve no canal E até mais Valeu, tchau 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 Tchau